Oi, minhas meninas lindas! Tudo bem com vocês, meus amores? No vídeo de hoje, eu vou fazer uma arte e eu vim trazer vocês pra fazer essa arte comigo. Pra começar, vocês estão me vendo de cara diferente, aliás, de cara não, a cara é a mesma, só muda o cabelo, né, gente? Que eu mexi nesse cabelo de novo, eu pedi pra fazer algumas luzes, algumas não, toda a cabeça, né? Eu queria uma coisa mais uniforme aqui na ponta, não queria ficar com mexinha, tá? Até pra não ficar retocando direto, então eu queria uma coisa 100%. Porém, eu queria preservar a raiz e acabou não acontecendo, como vocês podem ver. Então, assim, isso aqui ainda não tá finalizado, eu estranhei muito, tá muito branco, não era o que eu queria exatamente. Eu vou mostrar pra vocês outra coisa. Eu fiz um vídeo, acho que eu vou colocar aqui no meio desse vídeo pra vocês, acho que eu vou colocar depois disso que eu falar, ou agora. Não sei se vocês conseguem ver a diferença. Tô até com medo de pedir pra arrumar, de verdade. Um lado tá mais curto que o outro, atrás eu vou mostrar pra vocês como tá. Eu nem sei como tá atrás, gente, foi o que menos prejudicou. Aqui tá horrível, aqui, essa parte, a minha franja... É que eu não... gente, eu não posso nem passar chapinha nesse cabelo, que vocês terem noção como é que eu vou fazer, porque eu uso chapinha direto, né? Gente, a culpa é minha, eu sei, mas ó, respeita. Respeita, pelo amor de Deus, não vai ficar me xingando aqui nos comentários, não, porque eu já tô abalada demais, né? Não tem necessidade. Então, é... o meu cabelo ficou torto. Eu não sei, gente, o que aconteceu no dia, na boa. Não sei. Mas, enfim... O meu cabelo ficou uma coisa linda de se ver, como vocês podem imaginar, né? Por quê? Ó... Ficou... Ai, gente, não tá dando pra ver direito, mas ficou todo mastigado. Ah, dá pra ver agora aqui. Ficou todo mastigado, tá? A minha franja, que é a que sofre mais atrito, questão de chapinha e tal, muito, muito, muito mastigada. Ontem eu fiz uma reconstrução, melhorou bastante, e hoje eu vou fazer uma arte. Como vocês viram aqui no título, eu vou testar o Glicopan. Eu vou abrir aqui pra vocês também, né? A caixinha e tal. Eu não abri, não sei como é que é o cheiro, não sei como é que é nada. Eu espero que o meu cabelo não caia. Mas eu acho que se ele alcançou esse grau de louro, isso aqui foi com uma descoloração apenas, tá, meninas? É... Meu cabelo é muito resistente. Claro que ele não fica a coisa mais linda desse mundo, depois das artes que eu faço. Mas reconstruindo, cuidando, nutrindo, ele, ó... Fica lindo. É... Então, vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou... Primeiro, eu tenho que tomar muito cuidado, porque o Glicopan, ele é amarelo. E o meu cabelo tá branco, suga tudo muito fácil. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu vou fazer uma misturinha lá com ele. E vou colocar um pouco de matizador, né? Desamarelador e tal. Pra poder quebrar o amarelo. Mas, ó... Não ficou feio, né, gente? É que, assim, eu tô impactada porque tá... Tô parecendo de peruca. Essa é a verdade. Tá parecendo que eu tô de peruca. Aí, gente... Ah, eu comecei a falar e não dei continuidade. Eu vou voltar lá no sábado. Hoje é quinta-feira, então tem amanhã. Que eu vou fazer... Eu tava pensando em fazer a reconstrução com o Glicopan. Depois que eu refizesse... Que ela vai esfumar a raiz, né? Eu vou querer um pouco mais de raiz. E ela vai puxar umas mechas escuras. Pra dar um... Uma quebrada. Não ficar peruquinha assim. Tá? É... Então, a gente vai fazer isso. Vai fazer esse procedimento. Vai dar umas escurecidas. Vai dar uma esfumada na raiz. E eu pensei em fazer essa reconstrução com o Glicopan. Depois de fazer isso. Só que aí, eu falei assim... Ah, eu acho melhor eu fazer agora. Por quê? Pra eu já estar preparada pra mais um baque, né? Que eu vou escurecer um pouquinho. Ah, isso... Tudo bem. Vai ser uma coisa menos agressiva do que a descoloração. Mas vai continuar sendo uma química, né, gente? Eu vou continuar... Vai passar um tonalizante nesse cabelo. Então, vou precisar cuidar. Então, eu vim mostrar pra vocês. Eu queria ter mostrado ontem. Ontem tava pela hora da morte. Cada dia esse cabelo dá um susto na gente, né? Na verdade, eu dou um susto nele. Porque tava quietinho. Eu falei pra vocês que eu não queria ficar loira, né? E fiquei. Mas tudo bem. Como a gente consegue reverter as coisas. Esse cabelo é forte, resistente. Eu acho que eu vou pedir pra ele também dar uma... Foi um cara que cortou. Vou pedir pra ele também dar uma ajustada aqui. Sem mexer nesse lado, pelo amor de Deus. Não vou ficar careca. Né? Porque a diferença ficou bem grande, ó. A diferença ficou... E eu ainda falei pra ele assim... Se você quiser, você pode deixar um lado maior mesmo. Mas, gente... Eu juro que eu não queria isso. Eu queria pelo menos que ele igualasse lá atrás. Deixasse uma ponta aqui grande. Que aí eu consigo usar assim, né? Ó. Dá pra eu usar... Não assim, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Dá pra eu usar assim. Bom, se você ainda tá assistindo o vídeo por causa do Glicopan. No nome do título. Você já deve tá falando. Essa menina fala demais. Mas é porque eu preciso explicar pra vocês, meu público. Que eu mudei a cor do cabelo. E falar o porquê, né? Porque eu não falei o porquê até agora. Eu só falei que eu fui. Gente, eu simplesmente quis. Não tinha um porquê, assim. Eu tava... Meu cabelo tava muito lindo, escuro. Mas eu, mesmo assim... Eu queria. Então, enquanto eu não faço as coisas, eu não sossego. Você também é assim? Se você é, dá um like aqui. Porque eu preciso saber se... Porque eu não sou a única pessoa desse mundo de fazer isso. Mas, enfim. Cinco minutinhos de falação. Agora a gente vai partir para o principal. Que é o Glicopan, né, minha gente? Eu vou pegar ele para a gente abrir junto. Ver o cheirinho e tal. E fazer a misturinha para aplicar nesse cabelo aqui. E rezar para não dar efeito rebote. Como eu vi que tem algumas pessoas que tiveram esse caso. Mas a maioria deu certo. Então, vamos com fé em Deus, né? Para começar, gente. Se você não conhece o Glicopan. Vou ler direitinho o que está escrito aqui. Para eu não falar besteira, tá? Ele é um suplemento vitamínico, mineral, aminoácido para alimentação animal. Ele não é produto para cabelo, produto para hidratação, reconstrução. Não é nada disso. Enfim, gente. E aí diz que aqui ele é bom para cachorro, cavalo. Cavalo não. Cachorro, gato. Passarinho, coelho, lagarto. Que bicho é esse aqui? Tem um bicho aqui que a gente nem consegue identificar. Mas é bom para eles, tá? Aí, ó. O meu eu paguei R$27,00 na Pets. Aqui em São Paulo. Não sei. Acho que é padrão, né? Então, deve estar em toda a Pets. Deve estar esse preço. Aí, estou abrindo aqui com vocês. É um unboxing, tá? Tá, meninas? Ah, eu comprei o de 30ml. Comprei o menorzinho que tinha. E ele é desse tamanho. Tá? Ai, gente. Vamos sentir o cheiro disso. Eu detesto coisa fedida. No! Cheiro de sulfato ferroso. É, não tem um cheiro gostoso assim, não. Mas dá para usar tranquilo. Acho que não vai dar problema. É só misturar com uma máscara mais cheirosinha. Como é que vai ficar? Gente. Você que está aí, reza por mim. Porque eu vou fazer uma arte que eu não sei como é que vai ficar. E esse é o único cabelo que eu tenho. Hoje é quinta. Amanhã eu ainda trabalho. Preciso ir inteira para o trabalho. Então, eu vou mostrar para vocês as partes mais críticas. Para a gente ver o que que... No final do vídeo, né? Como ficou. Ó. Então, aqui... Tá bem zoado. Deixa eu usar a câmera traseira para ver se melhora. Eu espero que melhore para vocês. Mas, ó. Aqui está bem zoado. A minha franja ficou bem mastigada. Apesar que hoje ela está melhor. Porque ontem eu fiz reconstrução também com o creme da Lacan. Mas ficou bem mastigada. Aqui a lateral. Muito mastigada. Porque descoloriu bem. Aqui também ficou... Essa região aqui, ó. Ficou bem. E aí, aqui atrás. O restante ficou bom. Mas aqui atrás também ficou... Zoado. Então, nessas partes vão ser onde eu vou dar mais atenção. O restante eu vou aplicar também. Mas, assim. Essa daqui eu vou fazer uma massagem muito top aqui. Porque tem que ficar bom, gente. Então, vamos lá. Vamos rezar para dar certo. Vamos usar isso daqui. E vamos ver como é que vai ficar. Vem comigo. Pronto, amigos. Eu vou fazer a mistura agora. Eu vou fazer a mistura nesse potinho aqui. Que tem um nome que eu esqueci. Eu vou usar a máscara, gente. De reconstrução da Lacan. Que é muito boa. Foi que deu um bom resultado no meu cabelo. Mas não resgatou, né? Eu acho que eu tenho que usar mais vezes para dar um resultado melhor. Mas com o Glicopan, acho que eu não vou precisar de muitas coisas, não. Então, eu vou usar essa máscara, tá? Gente, eu não vou pegar com a mão, tá? Eu vou pegar com um palito. Esse palito é novo, tá? Eu comprei de monte aqui. Comprei realmente de monte. E eu vou usar ele para poder colocar aqui. Então, eu vou colocar... Deixa eu ver. Ah, essa máscara, ó. Depois eu vou fazer uma resenha para vocês. Porque essa máscara é boa. Aí, vou colocar uma quantidade... Deixa eu ver a quantidade que eu acho ok para o meu cabelo. Tem que fazer a quantidade já ok, né, gente? Porque eu não vou ficar fazendo essa máscara toda hora. O Glicopan não pode ficar na cabeça muito tempo. Acho que é essa quantidade aqui, tá bom. Acho que foi até muito, porque eu tô com o cabelo curto. Ainda tô toda torta. Vocês não reparem, não, viu? A bagunça. Sinta-se em casa. Ó, coloquei. Vou colocar óleo de coco. O óleo de coco que eu comprei, gente, foi esse daqui da do coco, tá? Ele é extra virgem, então tá liberado. Vou colocar uma quantidadezinha razoável. Quantidadezinha razoável assim, né, gente? Para o cabelo ficar bom, porque, né, minha gente? Aí, vou mexer. Não vai dar para mexer. Não fica bom óleo para o creme. Eu vou usar um pouco de queratina. Eu tenho medo de usar muita. Vou usar duas espiradas só. Tch, tch, tch. Só. Pronto. E vou mexer. E aí, vou mexer e vai virar uma pastinha isso. E eu vou lavar o cabelo com shampoo. Deixar ele bem... Sofrido mesmo. Eu vou colocar esse daqui, gente. Essa máscara aqui. E vou colocar também a desamareladura, não é verdade? As amareladuras que eu vou usar é também essa daqui da Lacan que eu comprei. É a Luminous Progress. Só que ela é, tipo, muito azul, gente. Meu cabelo... Ai, que medo. Que medo de ficar azul. Então, eu vou usar só um pouquinho. Isso aqui eu ainda acho que é muito. E vou misturar. Bom, gente. Então, misturinha aqui, ó. Cabelos lavados. Super, hiper danificados. É assim que queremos pra poder dar um choque de tratamento. Então, ó. Tá daquele jeito que eu lavei só com shampoo. Coloquei aqui os óculos pra conseguir enxergar, né? O que eu tô fazendo. Então, vamos lá. Vai ser essa mistura. Eu acho que eu vou colocar mais um pouco de creme. Tô achando que não vai dar. Vou colocar um pouquinho desse daqui, ó. Ui. Que é o potão desmaiado da escala. Bem pouquinha coisa, ó. Só um choro. Aqui, ó. Coloquei. Vou mexer. E vou aplicar agora o Glicopan. Glicopan, vamos abrir. Ah, gente. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar um pouquinho desse creme. Nossa, um cheiro forte ele tem. E já vou aplicando só pra desembarassar. Porque eu não vou fazer igual muita gente fez, que desembarassou sem passar nada, não. Meu cabelo não resiste, não, gente. Brincadeira, ele é bem forte, mas eu não vou arriscar. A escova que eu tô usando é essa. O meu cabelo, gente, por incrível que pareça, ele não solta na escova. Isso é muito bom. Vamos lá. Eu vou colocar, ó, uma tampinha assim. Acho que eu vou colocar até aqui. Tá mais ou menos aqui. Nem é tão amarelo quanto falavam. Parece que nos vídeos dos outros ficava bem mais amarelo. Gente, eu tô com medo de passar. Tô sentindo uns fioszinhos saindo na minha mão, ó. Eu tô com medo. Não sei se é normal. Ou se tá dando merda. Tô sentindo o cabelo mais resistente. Ai, que medo. Vou tentar passar do outro lado. Gente, eu comecei a ficar meio preocupada porque conforme eu fui fazendo assim, foi saindo uns cabelinhos na minha mão. Mas eu não sei se a minha mãe diz que acha que é porque eu tô fazendo assim, né? E como meu cabelo tá frágil e tá molhado aqui, pode ser que aconteça isso mesmo. Agora eu tô com medo. Eu tô realmente com medo. Se eu tivesse com muito medo, eu já tinha lavado essa cabeça, né? Não tô com tanto medo assim, pelo visto. Agora eu vou esperar... Que horas são aí, Bru? 8h28? Então eu vou esperar mais 15 minutos, vai. Esperar 15 minutos. Vou aproveitar pra ir editando esse vídeo. E torcer. Pra ficar tudo bem. Tá? Não apliquei na raiz. Ouvi falar que não pode. Claro que deu uma pegadinha aqui, vou dar uma limpada. Minha mão até agora só enrugou, normal, de ficar uma molhada. E... Ai, gente. Onde eu quero que mais recupera é aqui, aqui, na franja e aqui atrás. Aqui atrás eu não massageei muito. Vou massagear agora. É... Eu nem sei se eu prendo. Acho que eu vou dar uma prendida, vou colocar uma sacolinha, tá? Então daqui a pouco eu volto com ele lavado pra mostrar pra vocês, tá? Gente, lavei o cabelo. E é agora que a gente vai ver o que que deu. O cheiro do glicopan tá bem no fundo, assim não fica muito, tá? Às vezes é até cheiro de creme e eu tô confundindo. Agora eu vou enxaguar. Oh, vou enxaguar não. Agora eu vou secar. E volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, assim que ficou o meu cabelo. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito. Ó, aqui ficou bem mais soltinho, não? Tá bem brilhante também. Nessa parte aqui eu tenho uma falha chata. E eu deixo minha franja pra esse lado, então fica mais feinho. Mas, ó, então aí eu vou lá pra fazer a rainha. Mais umas mexinhas aqui na ponta, porque eu achei que ficou muito claro. E é isso que é o resultado. Oi, meninas. Conforme eu havia falado pra vocês, hoje é sábado e eu vim aqui no salão pra poder fazer, né, a esfumadinha na minha rainha. E, ó, eu não sei como é que tá ainda, mas tá escurecido aqui. Aqui também tem um papel. Eu vou abrir um escondidinho pra mostrar pra vocês, tá? Mas, ó, deixa eu gravar aqui a parte de trás. Tá tudo bem espalhado. Deixa eu abrir um papel aqui pra mostrar pra vocês. Agora, meninas, vamos deixar agir. Daqui a pouco, quando a lava estiver pronta, eu gravo mostrando pra vocês, tá bom? E esse foi o resultado, meninas, das mechas inversas, ó. Ela fez total, fez aqui no meio, ó. Franja. Na franja já consegui ficar mais tranquila, porque eu não achei que ficou tão pá! Deu uma igualada. Tá mais fácil de eu me encontrar. E aí, deu uma alinhada no corte, ó. Como vocês podem ver, agora tá igual. Tá bem curtinho. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E uma dica que eu dou pra vocês, gente. Não mexam no cabelo de vocês, se vocês não tiverem certeza. E não tem como a gente ter certeza. Eu tinha certeza que eu queria mudar e, mesmo assim, acabei, né, metendo os pés pelas mãos. Mas, em todo caso, vamos tentar pensar que é só cabelo. É difícil, mas se você puder consertar, vai atrás de consertar. Mas, meu, olha, eu tô muito mais satisfeita agora. Eu quis dar uma ousada, fazer ele totalmente, né, loiro, mas não rolou. E é isso, gente. Gravei rapidinho agora, tô na hora do meu almoço, vou voltar pro trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!